O desbloqueio do Nintendo Switch saiu de vez e agora fica aquela dúvida, isso é bom, isso é ruim? O que que isso vai mudar na vida de quem tem o Nintendo Switch a partir de agora? E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Alan Doria e você tá no canal TvDoria. Hoje a gente vai falar sobre o novo desbloqueio do Nintendo Switch, o Atmosfair e o desbloqueio que foi liberado lá pelo Tinnisicute. Mas aproveitando que você tá aqui logo no início, já garante aí um like que isso vai ajudar muito o canal. E se você não for inscrito, já se inscreve para acompanhar os novos vídeos. Galera, o Nintendo Switch ele tá aí há mais de um ano e meio e pouco no mercado e agora realmente saiu o desbloqueio definitivo do Nintendo Switch para você estar jogando os jogos do Nintendo Switch. Aí muitas galera estão questionando, beleza, vai acabar com a Nintendo porque era o videogame aí que tava realmente fazendo sucesso após o Nintendo Wii porque o Nintendo Wii foi totalmente um fracasso e tem muita galera aí comemorando a chegada do desbloqueio porque aqui no Brasil, principalmente, os jogos estão muito caros, de 300 pra cima, 200 e tantos jogos de ano antigo e então tem bastante galera comemorando isso. Mas é aquela coisa, isso aí vai ser bom, vai ser ruim? O que que isso vai mudar de fato na vida de quem tem o Nintendo Switch? E a resposta pra isso é depende. Depende se você vai desbloquear ou não. Porque se você não for desbloquear seu Switch, não vai mudar em nada a sua vida. Eu acho que o desbloqueio, ele é benéfico, ele obriga as produtoras, as empresas de jogos a tá melhorando o seu conteúdo, melhorando os seus jogos e oferecendo valores competitivos porque valor de 300 reais a um jogo, pelo menos aqui no Brasil, é óbvio que isso não vai sustentar. A Nintendo viu que isso tá acontecendo, viu que muitos brasileiros estão indo atrás do desbloqueio então o que ela fez? Ela já lançou aí uma loja online pra você comprar os jogos em mídia digital. Você compra lá na lojinha brasileira, paga em reais mesmo e consegue jogar no seu Nintendo Switch. O desbloqueio, ele tá ainda em fase inicial, apesar de você já conseguir jogar jogos de Nintendo Switch com ele. Só que a Nintendo pode lançar jogos novos com atualizações novas que esse desbloqueio ainda não consiga fazer. E se você entrar online com um desses desbloqueios, você vai ser automaticamente banido. Você vai tomar um ban e você não vai conseguir mais jogar online com isso. Ou seja, se você optou por desbloquear o seu Nintendo Switch, tanto no modo do Execute ou no modo do Atmosphere, você esquece o modo online. Você não vai jogar Splatoon online, você não vai jogar Mario, você não vai jogar Pokém, você não vai jogar nada online. Vai ter que ser só ali o modo offline mesmo. Eu confesso que pra mim não faria muita diferença, porque desde o Nintendo 3DS, do Nintendo Wii, na verdade eu nunca joguei online. Eu joguei muito pouco os jogos da Nintendo online. Então pra mim não faria diferença estar desbloqueando ou não pra jogar o modo online. E pra quem optar em estar usando aí, né, o modo do Team Execute, você vai ter que desbolsar aí na média de uns 100 reais comprando só o código, né, a chave de acesso. E se você quiser o modo Pro, que ele vem com aquele kit do adaptadorzinho que vai na USB tipo C. E a chave que você usa ali no Joy-Con direito pra você conseguir estar entrando no modo... Seria do FW, eu esqueci agora como que é o nome. Mas esse kit Pro, ele tá na faixa de uns 200 reais. Que seria aí mais barato ainda que você tá comprando um jogo da Nintendo, né. Claro que você vai estar abrindo mão de todo o modo online que vem aí agregado nos jogos originais. E pra galera que tá aí falando que vai matar o console, agora o console vai tá morto. Cara, isso é besteira, porque o Playstation 4, se você não sabe, ele já tem desbloqueado há muito tempo. Mas como a Playstation sempre tem jogos aí em valores competitivos que dá pra você tá comprando um jogo original. E também tem bastante ferramentas aí que faz com que você queira tá jogando online. Com que você queira tá pagando o modo online. Você tem bastante jogos de graça e tal. Então a galera casgou pro desbloqueio do Playstation 4 e tipo tá continuando com os jogos originais. Coisa que a Nintendo não vai fazer jamais. Que foi o que a Playstation fez, né, o que a Sony fez. E eu não sei se o Xbox também tem desbloqueio. Eu não pesquisei sobre isso. Mas o Playstation 4, o Nintendo Switch, o Nintendo Wii U. O Nintendo Wii U, pra quem não sabe, ele teve uma valorização muito grande depois do desbloqueio. Antes do desbloqueio do Nintendo Wii U, ele tava valendo aí na internet por faixa de uns 500 reais. E o meu Nintendo Wii U, eu vendi ele recentemente por 1.300 reais. Então tipo, isso porque tinha um desbloqueio super bobo que era só colocar uns documentinhos ali no seu cartão de memória. Você tirou o cartão de memória, apagou os aplicativos, apagou os arquivos. Pronto, ele voltou o Wii U na configuração de fábrica. Então valorizou muito. Se você acha que vai sair perdendo por causa do desbloqueio, se você tem um Switch bloqueado, Fique sabendo que isso não vai acontecer. O que pode acontecer é as vendas subirem ainda mais e com isso a Start Party vir aí a produzir mais jogos pra plataforma. Vendo que muitas pessoas vão ter interesse em ter o console aí em casa. Mas e você aí que tem o Nintendo Switch ou pretende comprar? O que você acha do desbloqueio? Você vai desbloquear? Você não vai desbloquear? Comenta pra gente, deixa nos comentários que é muito interessante a gente estar batendo esse papo aí depois nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve aí. Se você curtiu, deixa um like. Eu tô passando aqui rapidinho só pra postar um vídeo pra vocês. E é isso. Fui.